Agora lascou, ficando doido meu amigo, não, 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 vamos botar muitas flores, eu quero flores, cheio de flores, isso aqui eu quero flores em todo, eu digo ei, tá ficando doido? Flor é caro, quem já deu flor aqui sabe como é caro, é caro flor, é cem reais, o pior buquê, sem um buquê de flor, de capim com alface, é cem reais, se enche isso aqui de flor, eu vou falir, vou morar debaixo da flor, o cara, não, mas a flor é a alma do casamento, eu digo, não vai ter alma, então, casa sem alma, só eu e ela, tá bom, não, mas tem que ter flor, eu disse, bote pouca flor, tá, duas, uma aqui, outra ali, tá bom, a pessoa quiser tirar a foto, encosta no pau aqui, vira pra lá, pronto, agora, botar a flor, meu amigo, não, eu vou botar poucas flores, eu digo, tem a sua palavra, eu disse, a minha palavra, eu digo, você está prometendo, eu disse, eu estou prometendo, ficou por isso, agora, quando eu entrei na igreja, ali eu senti, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida, cara, na hora que eu boto o meu pé dentro da igreja, comecei a chorar, na hora, eu não sei o que foi, a lágrima desceu, na hora, cara, na hora, um nó na garganta, imenso, eu chorava que eu só luçava, eu tenho 23 anos, tinha uns 20 anos que eu não chorava daquele jeito, eu ficava só luçando, eu tinha vontade de gritar, rasgar a roupa assim, gritar, porque eu olhava pra cima, era flor, que só a porra que o homem tinha botado, olhei para as paredes, fleu, para que flor na parede? olhava por chão, para que flor na chuva? olho para trás, a Luísa entra com um buquê, eu disse, ah, não...